Sobrou pra mim, olha lá, olha o demônio lá atrás com a luz Vou ter que tirar esse trem aqui de dentro d'água É isso, é num serviço Marrei aqui a picapa A picapa, olha lá, vem, fala, Cé Você vai devagar, senão você arranca o parque Eu vou devagar Ah, bom, estércio, Zé Vamos nós Vai que eu vou, oi, pode falar, Fábio Zé, vira assim, não dá mais não, eu vou virar de boa Joga aqui, ó, ó Vai, quer que dá um ré, gente? Cuidado, devagar, tudo Isso não tem um pingo de chance de dar certo Joga aqui, ó Vai pra frente, vai pra frente, vem cá Isso não tem um Não tem um pingo de chance de dar certo, olha lá Joga ali, joga ali, não joga a bosta Gente, a Célia está fazendo o selfie do selfie Do desastre, olha aqui, olha a Célia Olha aqui, ó, é gente marrando aqui Fala de pitar, mundiça Oh, eu vou te falar, eu não aguento mais É o terceiro que cai aqui Em menos de três dias Eu não aguento mais, tira a gente do buraco Pois é, vai, vai Vai pra onde, rapaz? Toca pra frente Vamos ver se a frouxona tira, ó Tá devagar, não, vou correr, vou dar 200 por hora, vai Ó, vai Pode ir? Desengata o carro Devagarzinho Rastou, 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 rastou Tirou do buraco Ai, vou levar até no portão, só de raiva Vou levar no portão Tchau, tchau, tchau